Meu Deus! Parece que toda a família do Homem-Aranha vai ser vacinada! Por favor, antes do vídeo começar, me ajuda a realizar o meu sonho e se inscreve no canal Brick Games! Ah! O Aranha vai vacinar toda a sua família! E o primeiro é o bebê-aranha que está quietinho ali na porta do prédio! Vai, ele não pode ver o seu pai! Hã? Um, dois... Não! Filho! Volta aqui! Ah! Volta aqui! Garoto! Não, não, não! Ah! Ele está fugindo! A gente vai ter que perseguir ele para acertar toda a... Sai daqui, papai! 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 Volta aqui, garoto! Ai, meu Deus! Ele caiu, galera! Ele acabou caindo de muito alto do prédio! O Aranha... O Aranha bateu a cabeça no prédio! Agora vamos atrás do bebê para poder vacinar ele! Caramba! Meu papai não pode me ver aqui, senão não está engrincado! Papai? Olha ele ali, galera! Volta aqui, bebê! Ah! 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 Ai! Errei! Errei! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Ai, melhor não fugir daqui! Pega a moto! Pega a moto, bebê! Aranha, moleque! O bovinho deixou uma moto para o Aranha! Vai, Aranha! Sai de perto de mim, papai! Sai de perto de mim! Você não pode fugir! Ai, caramba! Ele está atirando! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ah, não é um bom lugar para seguir, filho! Ah, papai! Não, não, não! A gente está perdendo ele de vista! Ah, não, galera! Vou fazer a melhor estratégia! Vamos voar! Ah, o Homem-Aranha perdeu o seu bebê de vista! Mas a lição dele nesse vídeo é vacinar toda a sua família! E agora a gente vai para casa e pegamos esse pestinha depois! Ah, o Aranha está chegando aqui no parquinho para poder encontrar o seu filho! Mas peraí! Olha quem ele encontrou! Ah, a sua filha! Ah, só que ela está cheia de seguranças que o próprio Aranha botou para protegê-la! Olha só, ela está brincando, galera! Vamos ter que acabar com os seguranças primeiros sem ela ver! Ah, vocês não merecem a vacina, hein, rapazes! Mas vocês merecem serem nocaute! Ah, toma! Toma! Pô, pô, pô! Meu Deus, eles estão vivos ainda! Toma! Toma! Pô, o Aranha! O Aranha acabou com todos os... Ai, acabou! Toma! O Aranha cansou! Bebê Gwen! Papai vai precisar te dar um pique-pique! Papai, você está infectada e não gosta de tomar injeção! Você precisa tomar... Volta aqui! A vacina da poliomielite! Volta aqui! Vai, Aranha! Corre atrás da sua própria filha! Você precisa salvar desse vírus! Vai, vai, vai! Uou! Olha o pulo dele! Olha o pulo dele! Ela fugiu, ela fugiu! Ah, toma, toma, toma! Ela vai ter que ser... Aí caiu! Toma! Uma, duas, três! Yeah! Uh! Uh! A primeira foi vacinada! Agora vamos atrás da próxima! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Olha só, pessoal! Estamos no centro de reabilitação! Mas quem que a gente veio encontrar aqui? O avô pai do Homem-Aranha! Onde que ele está? Olha só! A gente tem várias pessoas aqui que precisam de reabilitação! E aí, Clef! Já te falei! É... Qual velho que é o avô do Homem-Aranha? Vamos tentar descobrir! Vamos falar que a gente é o instrutor aqui para poder salvá-los! Oi, pessoal! Aqui é o instrutor Homem-Aranha! E eu vim fazer umas perguntinhas para vocês esquecerem a bebida! Peter! Hã? Quem é... Você me conhece? Eu nunca deixaria de conhecer o meu próprio... Filho! Caraca! É o pai do Aranha! O que você está fazendo nesse asilo? O que você quer comigo? O que você está fazendo aqui, pai? Porque o senhor... Hã? Ah, eu acho que o senhor está precisando de uma coisa nova para a sua pele, papai! Hã? Você tem que aplicar uma vacina e injeção em ti! Toma! Uma vacina? O que você fez com eles? Hã? Eu não fiz nada! Eles simplesmente estão com... Você é um impostor! Eles estão com o vírus! Eu coloquei a vacina na ponta dessa arma! E agora o senhor vai ter que levar três vacinas! Não! Toma a mão na perna! Olha só! Mais duas! Uma no... Ai, errei! Toma! 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 Papai, você está curado do vírus! Nossa! Muito obrigado! Agora eu consigo até enxergar! Valeu! É isso aí! Dois da família foram! Agora falta o bebê aranha e a mulher aranha! Ah, o aranha está juntamente com um salva-vidas procurando alguém na praia! Peraí! Olha quem encontramos ali! A Gwen, namorada do aranha! Ela está fazendo vários movimentos estranhos! E vocês podem ver que ela está infectada! Olha só! Ela está contando os passinhos! Com licença, salva-vidas! Com licença! Que nós temos que aplicar uma mega injeção na nossa namorada! Ou a maranha pegou a injeção na mão! E vamos chegar bem perto dela! Amorzinho! Está preparada? Para quê? Para tomar uma injeção! Volta aqui! Eu sou contra a vacina! Volta, volta, volta! Volta aqui! Você não pode ser assim! Ela pegou um barco, galera! Spawna um barco! Em três, dois... Uhul! Olha só a perseguição de barco agora que a gente vai ter que fazer! Ninguém vai me vacinar contra a vontade! Eu sou da revolta da vacina! Ah, é? Eu acabei de colocar uma coisa na minha bomba! Volta aqui, maluca! Caraca! Eu nunca vou alcançar ela! Ai, eu caí! Ai! Caiu! Olha só! Toma! Minha aranha, por favor, me ajuda no seu barco! Sobe, sobe então! Sobe então, gatinha! Cadê o nome, meu aranha? Agora é a explosão vacinesca! É melhor você se preparar! Toma! Uhul! Vamos ver se ela melhorou! Eu estou curioso pra ver isso! Cadê ela? Ah, meu aranha, eu tô muito melhor depois da explosão! Cadê? Olha lá! Ela está melhor! Ela voltou a ter os superpoderes dela! Ela não pega fogo! Isso! Agora faltou o peste do nosso filho! Agora, calma a boca, seus vagabundos! Eu vou estar explodindo vocês e eu vou estar jogando vocês lá pra baixo desse prédio, moró? É isso mesmo, é isso mesmo, rapaz! Não, não, a gente não pode deixar! Vamos chegar bem atrás desse peixinha! Chora não, vagabundo! Chora não, vagabundo! Aqui! Aqui, 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 vai, aranha! Chora não, vagabundo! Aqui! Chora não! Aqui, 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 aqui! A gente precisa dar três doses nele! Toma! Toma! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Ah, não! Ah, eu derrubei minha filha! Volta aqui, seu bebê! Vem, papai! Sai daqui, papai! Você não vai me vacinar! Não! Ah, eu acabei derrubando o outro! Não, não, não! Volta aqui, bebê, aranha! Vem, papai! Parece que quem tá infectado é você, né? Não! Não! Bebeu! Estou... Papai tá infectado! Você precisa me salvar! Toma! Vacina, meu bebê! Toma, eu vou te vacinar! Eu vou te vacinar aqui! Não, não, não! Falta duas! Falta duas! Eu vou fugir de você! Você não me pega! Uh! Vai aqui, papai! Uh! 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 Você nunca vai me pegar! Porque o infectado era eu! Uh! Uh! Papai! Filho! Eu vou me pegar, papai! Seu rosarino! Rejeito nenhum! Ih! Volta aqui, papai! Você não me pega! Você não me pega! Eu vou te dar uma bazuca! Toma! Não! Ah! Ah! Não, filho! Ah! 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 Efeito, Rafa! Ah! Bebê! Você me salvou! Muito obrigado! De nada, papai! Agora tá todo mundo vacinado! Que caramba! O aranjo estava infectado! E o filho dele salvou! Um beijo pra vocês! E agora deixem o seu like! E aí Tchau!